Hoje nós vamos falar de um problema burocrático que acontece para os pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é o famoso TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Se ele pode ser usado, quando pode ser usado, por exemplo, o transplante. O TFD é uma maneira que o governo achou de que as pessoas pudessem ser tratadas fora do seu local por não existir esta forma de tratamento nesse local. Então vamos dizer o seguinte, eu vou dar o exemplo do transplante que é mais fácil de entender, que não é em toda cidade que se faz o transplante. Então existem estados que não fazem o transplante. Hoje, cada dia menos, felizmente, essa forma de tratamento está se disseminando no país, mas durante muitos anos não existia. Então, mas eu vou falar um estado que não faz transplante, o Tocantins. O doente que precisa de um transplante de fígado no Tocantins, ele tem que ser transplantado em Goiás, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou em outra capital. E ele, então, vai ser encaminhado para esse centro, porque não existe a forma de tratamento lá. Então, o que ele faz? O TFD é um tratamento fora de domicílio. O doente vai receber um auxílio para a viagem e para uma permanência na cidade no período de tratamento. Isso é um problema burocrático, a gente sabe que existe. Como ele funciona, eu não sei detalhes, mas é feito pelo próprio SUS, que fornece o recurso para que os doentes venham para cá, tratem-se aqui. Para que isso não seja muito exterminado e as cidades não invistam só em TFB e não criam um sistema de saúde, o que que o governo fez? Quando você recebe o TFD e vem fazer um transplante aqui em São Paulo, o que que acontece? O governo subtrai esse TFD do seu estado, lá de Tocantins, e transfere esse crédito todo que foi gasto com você para a cidade, o estado que você vai transplantar de origem. Dessa maneira, você vai e quem paga é o estado e o seu estado, que não conseguiu fazer essa forma de tratamento, não se beneficia empurrando os doentes para outro local. Então, o TFD é muito usado e pode ser usado toda vez que você precisar de uma forma de tratamento que não existe em sua cidade ou o seu estado. E aí, você pode solicitar o TFD. Espero ter me feito entendido, tá bom? Obrigado.